Bom, nesse vídeo eu quero falar aqui com vocês sobre o Michael, sobre esse caso, eu vendo também o Lautaro Dias, será que o jogador poderia vir para o Cruzeiro nessa temporada? Eu vou trazer aqui um pouco mais de detalhes, vai lembrar que o Michael está nesse impasse da definição do seu futuro lá no Alvilau, então é uma notícia que interessa, sem dúvidas, ao Cruzeiro. Eu já vou começar aqui falando sobre o Lautaro Dias, que fez um golaço contra a equipe do Botafogo e a gente mostrou por que ele veio e foi contratado por um valor considerável nessa temporada próximo dos 15 milhões de reais que o Cruzeiro pagou para ter o jogador. O golaço nessa partida, segundo jogo consecutivo que ele fez como titular e já vinha tendo uma sequência interessante, né? Poucos minutos contra Palmeiras e Bragantino e titular contra o Juventude e contra o Botafogo. Nem acho que foi uma partida incrível dele contra o Juventude, mas nessa contra o Botafogo sem dúvida já teve um desempenho mais interessante, podendo ser esse atleta bem versátil, né? Segundo atacante, caindo também pelas beiradas, pelo lado esquerdo. Enfim, acho que sem dúvidas merece essa titularidade e eu quero que você deixe aqui embaixo no espaço para comentar. O que você tem a dizer sobre o Lautaro Dias, né? Tem gostado do desempenho dele, belo gol também, né? Um belo passe do Matheus Pereira para aquele gol lá ainda no primeiro tempo. Vou até deixar aqui para vocês o mapa de movimentação dele no sofá score que dá para ter uma ideia melhor como que tem sido esse movimento dele. Está aqui, caindo muito mais pelas beiradas nesse Brasileirão, assim como já vinha sendo também na Liga Equatoriana. Que vai lembrar, ele jogava ali como segundo atacante e caía também pelas beiradas aqui na Libertadores também, né? No ano passado e na Liga nos últimos anos. Está aqui o desempenho dele. Se está gostando dele, deixa a sua opinião aqui embaixo nos comentários. Vamos falar aqui sobre a situação envolvendo o Michael. Vou deixar aqui, olha. Vou deixar de mais informação aqui do central do Cruzeiro. O Michael irá embora do Alvilau nesse verão, no final de agosto. O Michael concordou com o Alvilau para rescindir o seu contrato. E ele deve ingressar no Cruzeiro como agente livre, né? A informação veio desse portal aqui, lá da Arábia Saudita. É aquela coisa, é um portal gigante e tudo mais? Não. Só que a grande questão é a seguinte. Eles acertam muitas coisas que eles falam. A grande questão é que ele não é ainda, nossa, super relevante. 244 seguidores apenas, mas já fez vários posts e a grande maioria deles se confirma. Até porque ele faz poucas postagens, umas 3 por mês no máximo e todas elas se confirmam. E aí esse portal afirmou que o Michael pode sim virar alvo do Cruzeiro. É aquela coisa, é viável, Gustavo? É sim, mas tem alguma concorrência forte nisso e não é tão simples assim. Está aqui, olha. Michael é descartado pelo Alvilau e antigo interesse do Cruzeiro pode chegar. Informação aqui do Bola VIP justamente por conta disso, né? Se o Cruzeiro demonstrou interesse nele antes de ter essa rescisão de contrato, agora, sem dúvidas, pode facilitar ainda mais esse processo. Eu deixei aqui essa última matéria também para vocês. Deixa eu pegar aqui qual que foi a outra. É, não, essa aqui lá. Michael chega a acordo com o Alvilau e pode voltar ao futebol brasileiro de graça. Por quê? Porque o Alvilau hoje tem um limite para estrangeiros no seu elenco. Ou seja, eles só podem contratar, acho que é 7 jogadores estrangeiros. E o Michael já está ocupando uma vaga que, quando o Neymar voltar, possivelmente a partir de setembro, lá para o dia 5, dia 6, menos de um mês, né, basicamente, ele vai ocupar a vaga de algum dos estrangeiros. E, na teoria, o pior estrangeiro do Alvilau, até porque só tem estrela mundial lá, complica muito para o caso do Michael, que mesmo fazendo uma boa temporada, não deve seguir na equipe. E a tendência é que ele chegue a um comum acordo com o Alvilau. Ou seja, é muito mais fácil, né, de pensar nessa contratação. Porque ele rescindiria esse seu vínculo. Muito mais tranquilo do que qualquer compensação financeira. Então, o contrato dele ir até junho de 2025 e agora pode sair de graça. E agora eu vou explicar também como que ficaria a situação, se o Cruzeiro teria esse interesse em fazer um investimento desse tamanho e qual que são, né, os outros clubes também interessados no atleta. Antes disso, eu quero mostrar aqui para vocês a esportiva e o próximo jogo do Cruzeiro em casa contra a equipe do Fortaleza. Vem aqui em Brasil, Série A. Está aqui esse duelo contra o Fortaleza na próxima segunda, pagando 1.94 a cada real apostado. Excelente cotação. Então, vamos aqui, ó, apostar nesse jogo. Vitória do Cruzeiro pagando 1.94. Vamos colocar 30 reais para voltar a 58. Boa cotação. Lembrando, você pode apostar aqui também, ó, de ter mais ou menos gols, empate, enfim, muitas opções aqui na esportiva que eu mudei bem nesse último jogo. Deixa eu ver aqui para vocês, ó. Histórico de apostas nesse duelo contra o Botafogo, né. Eu fiz aqui uma aposta, eu mostrei para vocês. Cadê? Esse aqui, 10 e 16, né. Esse aqui foi outro jogo da Champions. Esse aqui do Vitória, a gente apostou em 5 reais. Voltou 41. E do Cruzeiro, cadê? Aqui, ó, 20 reais. Voltou 77. Excelente cotação aqui para esse duelo. Então, se você quiser começar, o link da esportiva está aqui embaixo. 100% de bônus do seu primeiro depósito. E tem várias coisas aqui, né. Jogos Olímpicos, por exemplo, ó. Espanha, Egito, Argentina e Ucrânia, Estados Unidos e Guiné. Enfim, tem várias opções aqui, ó. França e Nova Zelândia. E vou numa vitória da França e numa vitória também da Espanha. Vou colocar aqui, ó, essas duas cotações de 1.99. Vou colocar 30 reais para voltar a 60. E já finalizei. Então, vamos falar sobre essa questão do Michael. Que é o seguinte. O Cruzeiro demonstrou interesse, sim, no jogador. Teve procura e tudo mais. A questão é que o Alvilao não queria liberá-lo. Primeiro, porque o Jorge Jesus gosta muito do jogador. Que fez uma temporada artilheiríssima, né. No ano passado. 11 gols e 10 assistências. Ele foi o terceiro jogador do título de ataque. Que mais participou de gols, né. Ele só perdeu para o Mitrovic de atacante. De atacante. Eu acho que nem o Malcom. Deixa eu ver aqui, ó. Qual que foi o número do gol do Malcom na temporada passada. O Malcom que, aí, ó. Chegou com um valor bem mais alto. Aí, sim. 25 gols e 12 assistências. Mas ele chegou por 60 milhões de euros. Bem diferente do Michael. Que foi contratado por 7 milhões há 3 anos atrás. Então, a tendência é que chegue esse acordo de rescisão. O Cruzeiro já demonstrou interesse nele. Só que o Jorge Jesus gostaria de ficar com o jogador até a volta do Neymar. E aí, a pressão agora é para ele sair. Justamente para o Neymar chegar. E o Alvilao ter mais uma vaga de estrangeiro. E quem sabe contratar uma grande estrela, né. Tem que se falar do Victor Roque. Então, aí, sem dúvidas, pesaria para o lado do Michael. Porque é uma notícia muito boa. Agora, se o Cruzeiro vai atrás dele ou não, eu não sei. Eu não ficaria surpreso se isso acontecesse. O Cruzeiro ia atrás e ia acabar fechando com o Michael. Por quê? Porque o Cruzeiro demonstrou interesse em contratar o Dudu. Negociação com o Dudu seria 16 milhões de reais. Mais um percentual do Maurício. Então, ele ia custar quase 25 milhões para o Cruzeiro. E ainda um salário de 2 milhões e 400 mil por mês para o Dudu. O Michael, com certeza, teria um salário alto. Hoje, ele ganha quase 1 milhão e 800 mil livre na Arábia Saudita. É o que tem se falado. As propostas que chegou para ele da Arábia. De acordo com o Jorge Nicola, seria próximo disso. Então, se o Cruzeiro tenta oferecer, às vezes, uns 2 milhões, é caro. Eu confesso para vocês que 2 milhões do Michael não é algo que... Se o Michael é bom, mas não 2 milhões. Ainda não. Mas uns 1 milhão e meio, por que não, né? Infelizmente, estamos falando de valores muito altos. Eu acho que até 2 milhões eu entenderia. Porque já com luvas, tudo incluso, entendeu? 2 milhões, mas sem impostos. Vamos colocar assim, ele que lide com os impostos, né? Porque 2 milhões sem impostos vai ficar quase 3. Mas assim, vamos colocar ali uns 2 milhões, mais luvas, né? Seria esse valor completo. Eu acho que valeria a pena. Até porque você vai contratar ele de graça, né? Vamos colocar assim. Ao invés de você pagar 25 milhões para o Rilao, você paga 10 para ele num contrato de 4 anos. Vamos colocar assim. Enfim, eu acho uma opção muito interessante. O próprio Alexandre Massa falou que não vai ter mais contratações nessa janela. A não ser que apareçam grandes oportunidades. E na minha opinião, essa do Michael pode se desenhar como uma grande oportunidade, tá? Sinceramente, eu gostaria muito. É, eu não gosto muito desse momento de euforia. Porque aí muita gente olha e fala, ah não, mas o Cruzeiro não precisa. Não, não. Eu acho que não precisa mais de ponta, não. A grande questão é, o Verão ele até se lesionou, né? Infelizmente, vai ficar ali até um mês fora. Mas o Cruzeiro hoje não tem nenhum ponta-direita de origem no seu elenco, né? Então, para a ponta-direita, quem que joga lá, Gustavo? Ninguém. Então, não tem ninguém que pode fazer essa função de ponta-direita na equipe do Cruzeiro hoje. E isso faz muita falta. Muita falta mesmo. Sinceramente, se chegasse no Michael, eu gostaria muito. Acho que ficaria difícil até para escalar o time ali, né? Mas quem sabe o Michael, o Barreal na outra ponta. Centroavante, o Dineno. E o Meia, o Matheus Pereira. Ou até mesmo o Caio Jorge no ataque. Enfim, o Matheus Henrique, o Lucas Romero, o Temo Wallace. Cara, muitas opções. Uma galera boa vai ter que ficar no banco, mas faz parte, né? Nem falei do Lautaro Dias, que fez um golaço. Então, que bom que o Cruzeiro está tendo várias opções. Eu acho que o Michael vale muito a pena. Se o Cruzeiro faz, às vezes, um esforço até menor do que foi para contratar o Dudu. É claro, o Dudu já correspondeu mais no Brasil do que o Michael. Mas, sinceramente, hoje, o Dudu, com 33 anos, não acho que tenha muita diferença para o Michael não, viu? Sinceramente. O Michael veio de uma temporada incrível, né? No Alvilau. Há três anos, quando ele jogou no Flamengo também, saiu muito em alta. 19 gols e 10 assistências. Então, não acho que é qualquer jogadorzinho também não, sabe? Ah, jogador Pereba. Não, eu discordo. Porque já teve uma referência aqui no Brasil, né? Se ele tivesse jogado bem só lá na Arábia, aí é outro esquema. Eu já não gosto não. Mas, já teve uma boa passagem no Brasil, tá? Novo ainda, né? 28 anos. Tem pelo menos mais três anos aí para entregar um bom futebol. Você concorda comigo? Discória? Pode deixar a sua opinião aqui embaixo nos comentários. O que vai estar aqui embaixo também é o link da Esportiva para você começar a postar 100% de bônus no seu primeiro depósito nesses próximos compromissos do Cruzeiro. Vão estar aparecendo aqui também na tela outras sugestões de vídeos para vocês. E nos vemos então aqui numa próxima. Valeu, galera! Tchau, tchau!